Música O portal Católicos de Piracuruca, Piauí E eu falando de Piracuruca, estamos aqui falando com o padre Marlos, filho da terra, sacerdote E ele, a gente primeiramente dá o boa noite a ele e pergunta a ele qual é a importância da devoção de Nossa Senhora do Carmo para os piracuruquenses Assim como o senhor é um bom piracuruquense, como já diz o hino de Nossa Senhora do Carmo Boa noite, pois eu acho que a importância do festejo, do novinário, como estão chamando agora É um reavivamento na fé, um reavivamento espiritual Também eu acho que um reavivar o dom de Deus que há em nós pela ação do Espírito Santo É acender a chama, a chama do amor, da fé, da esperança, da confiança em Deus em cada um de nós Eu acho que como resultado é exatamente isso, é mais fortalecidos, mais animados Para prosseguir a caminhada da gente, para não deixar a frieza espiritual, a tibieza, que é a tibieza Se apoderar da gente, sentar na fraqueza espiritual da tibieza para a gente alimentá-la, acender a chama, a caridade, a fé Padre Marlos, qual é a mensagem que você deixa para os piracuruquenses Piracuruquenses que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, não podem estar aqui presentes Muitos moram em outros lugares, até mesmo em outros países E desejaram estar aqui presentes, celebrando a padroeira, nosso Senhor do Carmo Mas por conta disso, eles não estão presentes Qual é a mensagem que você deixa para esses bons piracuruquenses que moram em outros lugares? A vocês que não puderam estar aqui presentes Tenho a certeza agora que, pelo lar da gente, pela família da gente, pela casa da gente, pela residência O Papa Paulo VI, há tantos e tantos anos atrás, já chamava de Igreja Doméstica Então a gente faz do nosso lado, da nossa casa, da nossa família, uma Igreja Doméstica Como o São Paulo II chamou, um santuário da vida Para que possa acompanhar e, com toda certeza, ter os mesmos benefícios que estão presencialmente aqui Com toda certeza, vocês que estão virtualmente, tenham os mesmos benefícios dos que estão presentes aqui Tenham essa certeza, sem dúvida nenhuma, por causa da pandemia Participar virtualmente, com toda certeza, ter as mesmas graças, os mesmos efeitos O importante é a nossa fé, uma viva Pois, Padre Marlos, fica aqui a nossa gratidão ao Senhor por esta conversa que tivemos hoje Que Nossa Senhora do Carmo sempre lhe abençoe, lhe proteja na sua caminhada E estamos juntos Nosso muito obrigado por esta entrevista de hoje Amém Amém E para você também, para todos aqueles que estão nos acompanhando Tenham a certeza que nós vamos vencer Nós vamos vencer, ele é o Cristo a Jesus Cristo Com o nosso esforço Nós vamos vencer todo o mal Nós vamos vencer todo o egoísmo, toda a indiferença E vamos vencer todo o egoísmo, o bem, o amor e a vida Serão vitoriosos, vencedores e triunfantes Com o nosso emprego, com o nosso esforço E com a ajuda da graça de Deus para cada um de nós Amém Amém Pois, aqui é a nossa gratidão ao Padre Marlos Que acabou de falar conosco aqui do Portal Católicos de Piracuruca Salve Norte Padroeira Desta terra muito querida Amém